O que é que eu tenho? CRASH BASH Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estamos começando mais um episódio do jogo Crash Bash Agora vamos jogar Warp 1 sim, 4 aliás O quarto Warp 1 que é o último antes do Oxide Mas não é o último do jogo A gente tem ainda que jogar todas essas fases para ganhar os troféus de cada uma delas Para poder enfrentar o Oxide E ainda acho que tem outras coisas para pegar Eu vi no vídeo passado, mas vou relembrar Dá um preço de 22 troféus, 15 joias e 12 cristais Então eu tenho 15 troféus, mais 7 troféus São esses 7 que estão faltando aqui Mais 5 joias e mais 5 cristais Preciso de 12 cristais ao todo Então essas 5 fases que faltam para o cristal e para a joia Eu vou jogar daqui mesmo Vão ver se eu não me saio tão mal nessas Mas são difíceis essas E as joias e os troféus realmente vou ter que ir atrás deles Não tem opção Então vamos na fase que eu mais Tenho o Ojeriza aqui no Crash Bash Que são essas de bolinha E essa especialmente tem um agravante Agora a gente está no ar, no alto E a plataforma ela fica se desequilibrando Porque a bolinha ela vai para os lados Ela começa a falhar ali os pés A base da plataforma começa a falhar E geralmente falha para o meu lado E as bolinhas acabam vindo todas para o meu lado Sempre Aí ó, falhou do meu lado de novo Abre tudo para cá Aí, aí O Tiny está muito bem Isso, caiu uma nele Ah não, Dingo Vai mandar tudo para o Tiny Ah Ufa, cozinho Os controles aqui são os mesmos Das primeiras fases de bolinha Só não tem o recurso de Segurar a bolinha Que nem na fase do Tiny Só vieram duas miminhas aqui Ai, ai Isso Manda tudo para o Crash Ah, mas o Crash acaba me ferrando depois Porque acaba vindo tudo para a cara Ah não Eu nem estou olhando para a cara ali Porque se eu olhar Fico desesperado Está vindo tudo para o meu lado aqui E parece que não está indo nada para o Dingo Eu nem vi o quanto está faltando para ele Mas ele está faltando muito Agora que eu vi duas caírem lá Ai não Crash perdi Ih, perdi Meu, estava faltando sete para o Dingo Vai perder o Tiny Perdeu Ganhou o Dingo Começou O Dingo Começou Estreou aqui As vitórias Será que eu levo De lavada aqui Mas não é a primeira Mas do jeito que eu adoro Essa fase Vindo nada Eu fico um tempão nela Que droga Ah, é Tiny Eu distraí ele também Não sei o que Ah O Crash é perder Desse jeito Você tem que perder Mas não tão rápido Eu também Não Não vieram duas em mim Que droga Ufa Falhou a dele Mas as três não vieram Não vieram Veio uma E agora é o Tiny Que não tem nada Não tem nada Nele Perdeu um deles Primeiro Um dos do lado Eu vou acabar perdendo Eu vou acabar perdendo Duas só pra mim Eu acho Nossa Ah, vou botar uma só pra mim Ah, perdi Nossa Por pouco Eu vi bem Até que fui bem Pelo menos não foi o Jingodai Que ganhou O único consolo O Crash quando quer ser folgado Ele é Muito Que droga Vai tudo neles Mas não no Crash Também Não é tanto No Crash Porque ele perde cedo Aí Me lasca todo Ah, não Ah, não E eu tô ninho Crash Idiota Duas Agora sim Eu perdi Ah, jingo Podia ter deixado Essas duas bolinhas Que estavam ali Cair em você Mais uma que ele ganha Ah, era pra mim Bem feito Ninguém mandou jogar em mim Ai Carro duas Crash Vai cair duas Me volta Crash é malandro Também Também Ah, não Vou perder De novo Acho que eu vou ser o primeiro A ser derrotado É Perdi Falei que ia ser o primeiro Todo mundo jogando em mim Aqui E o Crash Tá perdendo Não podia estar o Crash Ganhando Porque eu forçaria A vitória dele Mas não Nem isso Que tem competência Nossa Dez Ó Voltaram dez Pro time Bom, pra não ficar chato Esse vídeo Se eu perder Essa Que é 99,9% De chance De isso acontecer É Aí eu passo pra outra fase Pra não ficar chato Mais chato ainda Do que é Nessa fase aqui Ficar mais chato Ainda do vídeo Né Se não Eu ficar quei Uma eternidade Vai acabar o espaço Até no meu HD No computador Não tem espaço Pra salvar O vídeo Não tem espaço Ai ai, não tinha caído nenhuma em mim, eu tinha caído 4 de primeira vez. O ruim é que não dá pra usar esse negócio aqui quando quer, esperar um tempo pra carregar, pra usar. E vou perder outra vez por um deles, esses palhaços. Pode ser a vitória agora também. Vou perder de uma vez não. Tô de zero aqui. Essas fases iam de ter tempo. Esse tempo ia ter 50 segundos aí, ou então 1 minuto só. Aí eu teria ganho, porque eu fiquei no primeiro minuto daqui, praticamente sem bolinha caindo no meu canto. Mas depois começou a chuva de bolinhas pelo lado aqui. Estava pegando até vento, por exemplo. Podem as traiçoeiras também, elas batem e fazem questão de meter o meu lado. Podem as viciadas, essas daí. Podem as ro Concentração tem que ser total aqui, senão... Derrota vai ser... horrível, né? Perder, vou perder, né? Não tem como vencer mais. Só pra não ficar tão feio, né? Pelo menos uma, né? Perdi de novo já! E por pouco também, né? Perdi! Vou voltar pra... pro Warp 1 e vou jogar outra fase. Outra mais normal, né? Ah, essa aqui é engraçada. Eu gosto quando o Dingodile perde o urso aqui. Aqui dá pra perder o urso também. É aquela fase de iceberg, né? Vamos ver, ó. É o mesmo objetivo das outras, a única diferença é que agora tem bombas aqui. E quando joga bombas no Dingodile ele perde o urso, aí ele fica andando com as mãozinhas pra trás. E aí, ó. Ah, meu Deus. Tirei o urso do... time... do time. Volta tirar o urso do... Me derrubaram! Não! Vai... Crash, pega uma bomba aí... E joga no Dingodile! Ih, cara... Ninguém quer pegar aquela bomba lá! Crash, ganhou! Ganhou sem o urso, né? O Dingodile tava com o urso e perdeu. 3, 2, 1, GO! Pra alguns personagens, o fato de ter o urso não é vantagem nenhuma. Ah, Crash! Aí, ó... Eu vou o Dingodile antes. Só porque eu tô doido pra ver o Dingodan nessa quadrilha. Ainda tô com o Cortex, que é excelente pra... Fazer esses... Charges aí, né? Demorou uma eternidade pra encher a barra dele? Não acertou! E ele caiu sozinho! Não fiz nada! Acho que ele... Deu um impulso pra frente e foi justo... Rabismo! 3, 2, 1, GO! Agora é de você isso aí, ó... Não é meu! Não me pertence! Não! Volta! Pega aí, Victor! É seu! O seu é do Crash! Tanto faz! Ah! Vai lá procurar! Eu tô morto! Melhor! Pronto! Falta só um! A primeira foi um aquecimento! 3, 2, 1, GO! Espero, né? Que seja! É assim, só um aquecimento mesmo! Crashão, olha lá! Ih, caramba! Perdi! E aí? Porque é um aquecimento mesmo! Ah! Joga aí! Ih! Perdeu! Ah! Que idiota! Ah! 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 Perdeu sozinho! 3, 2, 1! Ah, agora sim, ó, isso aí! Anda aí, ó, anda! Isso! Morreu! Mas deu tempo de ver, né, ele andou um pouquinho. Oh, Crash! Power! Super Power! Super Crash! Não falava quando eu jogava com o meu irmão, mas Super Crash! Ai, meu Deus! Fazendo... tirando uma embosação com ele! Ai, meu Deus! E perdi, né? Vamos lá, continuar. Na verdade, eu tive um probleminha aqui e eu tive que fazer de novo a fase, entrar novamente. Então vamos lá, de novo, né? Ver se agora eu consigo, né? 3, 2, 1, GO! Vamos ver se agora o Jingodayu dança um pouquinho, né? Porque talvez não conseguimos ver direito, né? Ah, joguei o Jingodayu fora! Mas vamos os dois estar pro buraco! Vem cá! Isso! Pronto, ganhei! Isso aí! Na outra, lembrando que a outra eu perdi, né? Na outra vez eu perdi, acho que foi o Tiny que ganhou, né? Isso, Jingodayu! Dança! Dança aí! Ah, me derrubaram! Olha ele paradão esperando lá, ó! Folgado, ó! Tem Davi nos Verycomeisa! Ai,aded Vernalota! O Barato e ele mandando! Basado! O Sarvo veio! Os dois sem embusca! Isso, vai lá! Faltam os dois caírem, né? Ganhou. Ai, é engraçado, ele dançando, né? 3, 2, 1, GO! Ih, caramba! Se tinha alguém aí, o Dingo! Isso! Ih, caramba! Cadê eu? Nossa! Me mandou embora o Crash de novo! Super Crash, né? Ih, só o Tiny ganhou! Ih, daqui a pouco todo mundo ganhou uma vez, né? Falta o Crash, ganha uma! Não deu nem tempo de ver o Dingo Dingo de novo dançando. Deixaram! Vem cá Crash, vai ser o cu! Não! De novo! Caramba! Ah! E-layá! Só tava o Crash ganha! Ih! Ah, o Dingo também! Ih, a briga dos dois Stink Tynes só de olho lá! Espectadora! Ih, caramba! Agora ficou acirrada a disputa! Ih! O Crash ia ganhar! Ah, ó! É isso mesmo? Eu só falei brincando devagar! Vai, encosta do empurro e ele... Não consegue empurrar! Aí, ó! Todo mundo ganhou uma! Todo mundo ganhou uma! Todo empatado! Ai, caramba! 3, 2, 1, GO! Não! Não vá me derrubar não, hein! Chega, né? Sorte só uma vez, tá? Acostuma! Tá? Agora é você Crash! Não! Não! Me tirou o urso de mim! Agora é seu isso aí! Fica aí com ele! Aeee! Ganhei! Falta só uma! Aí vai todo mundo ganhar uma! 3, 2, 1, GO! Aí! Ó o Dingo Dive! Ficou gigante! Fica mais fácil acertar, né? Tá... Eu fiquei pensando pra onde ele tava levando aquela bomba, né? Isso! Ó lá o Dingo agora! Tem outros aí Crash! Opa! Conseguiu passar pro Tyne ainda! Ih! Morreu! Vamos lá dançar com a quadrilha um pouquinho! Vamos lá dançar um pouco! Ih! Caramba! Agora ferrou tudo! Ih! É meu! É meu isso aqui! Não! Não vale me matar, hein! Isso! Aeee! Ganhei! Aeee! Ganhei! Quase perco ainda, hein! Mas deu certo! Bom, como eu não consegui a outra fase lá de bolinha, eu vou jogar só mais uma agora! Pra finalizar esse vídeo aqui! Vai ser o primeiro vídeo que eu faço em que eu não consigo todos os itens que me propus a pegar, né? Essa de pontuação é muito chata! Essa de pontuação é muito chata! Eu vou deixar pra depois! Vou jogar essa daqui de... Jogar pedra nos adversários! Já tem uma diferença, né? Cada fase tem alguma coisa nova que eles colocam! Vamos ver o que que tem de novo aqui! Acho que é só o cenário mesmo! Alguma coisa que o cenário faz... Vamos ver! Agora tem arma também pra pegar no cenário e aperta o quadrado pra atirar, sabe? Agora tem uma caixa a mais! Caixa de... Caixa de madeira... Envolvida com ferro! Ah, e os itens especiais! As armas, né? Tá, vamos ver como é que funciona cada um desses itens! Vamos ver se dá tempo de usar também, né? E essa caixa também aqui, é uma novidade! Agora só tava aparecendo... Ah, tá! Eu tiro aquele... É... Teleguiado! Esse é o teleguiado! É, daqui a dessa caixa a gente pega os itens, né? Acertei o Crash! Ih! Pelo menos acabei com... O Tiny, que é um dos piores aí pra derrotar! Ih, caramba! Ah, tá faltando um pouco! Ah, o Jingodoyle morreu! Ah, o Jingodoyle morreu! Isso! Matei vocês! Então acho que deu pra ver o que cada item faz, né? 3, 2, 1... Apareceu uns 3 na fase, né? Vou acertar outro! Agora vou acertar o Jingodoyle! Só você, Jingodoyle! Isso! Perdeu o item! Ah, quem mandou? Boa! Ah, o Jingodoyle já morreu! Ih, caramba! Não vai me matar não, Crash! Oxe! Não faz isso não! Essa é eu, ó! Bota só mais uma! 3, 2, 1... Go! Aê! Ah... Não acertei ninguém! Ah, não! Me matou! Me matou! Vou ligar a ser Flavuleiros Victory de novo! Faz tempo que eu não consigo isso! Ah lá, quem vai ganhar? Ah! Tá equilibrado ali, ó! Vai ganhar o Crash! Ganhou! Quase que ele perde também, hein? Ficou todo torto em relação ao Jingodoyle! Quase que ele ainda conseguia errar! Vamo ver agora! Ah, vamos lá! Ele ia pegar a caixa que eu peguei antes! Hora, meu! Vou te lançar! Ih! Se mataram! Se mataram os dois! Caramba! Caramba! Pronto! Essa foi a terceira fase desse vídeo aqui! Caramba! Tem que jogar... Conseguir sete... Troféus! E eu não consegui o primeiro ainda! Hum... Eu vou mostrar do... Do balão pra vocês aqui! Vou jogar essa do balão e... Aí sim termina esse vídeo! Tá? Porque... Eu já deve ter ficado um pouco longo por causa da primeira fase lá de bolinha! Que é uma chatice só! Que não tem tempo aquilo lá! Vamo lá! Agora tem que... É... Estourar nossos próprios balões... Pra marcar pontos! Tá? É... Eu posso também estourar os balões adversários, mas também não pontuo nada! Aperta o quadrado pra atacar outros jogadores... X pra pular! É... Os sapatos de... É... Pairada, né? No caso seria pra... Não só se pra... Planar mesmo! Na verdade! É só pra... Poder deslizar mais fácil pelo cenário! Porque essa... Aqui a gente tá em cima de uma roda! É uma... Um mecanismo de relógio, né? Aí ele fica girando... Aí a gente... Com esse sapato... A gente não precisa... Não... Não tem o efeito do... Do giro! Da plataforma! O... O aspirador... Ele... Suga os balões... Atraem os balões da nossa cor! Tá? É... Estourar os balões pretos! É... Estoura balões de outros adversários... Dos outros jogadores! Muda a direção do anel! Que esse anel é a plataforma que a gente tá em cima! É... Ou então... Muda a cor de todos os balões pra nossa cor! Tá? Também acontece com eles! Tá? O meu é amarelo, ó! Eu tô com a... Eu consigo ver pela sombra do Cortex ali! Aí! Calho mano! Deixa eu atacar aqui, ô! Digo! Aí meio... Isso aqui tudo... Agora é meio! Pena que é temporário! Pra mim podia ser eterno, né? Isso! É disso que eu tô falando! Ah... Acabaram com a minha farra aqui! Aí de novo! Isso! E preto, cadê? Ah... Ah... São muito chatos os outros! Trago prazeres! Ah... Ah... O preto ali! Resolveu alguma coisa? Pegar o respirador? Não! Vou mudar os balões! Ah... Usar o balão da minha cor... Da cor do outro! Não! 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 Tá esperto! Preciso ter 3 pontos... Tá ainda tão esperto que ele mudou os balões pra cor dele e ficou... Só andando! Não pulou pra pegar os balões... Oh! O que que eu te fiz... Não tenho culpa! Se você é burro, pega o balão do outro... Não! Não... Crash, não é pra ser o seu balão, é pra ser o meu! Já mudaram de novo lá, pô! Aí, caiu! E isso, ó! Ó, peguei balão finalmente! Vamos ver, eu estourei os balões das cores dos outros lá. Não quero só os meus. Eles estavam atacando adversários errados ali. Era eu que estava pegando o balão e eles estavam atacando os outros. Não... Não pode! Os balões são meus, ó! Isso, ó! O que que adiantou, né? Ganha aí! Ficou brigando entre eles ao invés de se preocupar em pegar os balões. Ainda bem, né? Acho que nem assim. Não! Não pode! Vai lá! Ah não, Crash! Tu mandou! Tá bom! Tá bom! Ah, tá ficando aparecendo agora Esses sapatos aqui Ah, de novo Que coisa, não Oh, milagre Aí, parece que ganhava Ganhei, isso aí 25, foi até um pouco mais que a outra Uma a mais, eu acho Acho que foi uma a mais Isso aí, então Não posso esquecer de salvar o jogo Vou salvar aqui Ver quantos porcento eu tenho agora Opa, não é pra salvar nesse aqui Deixa eu ver quantos porcento 59% ainda Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Que eu fiquei devendo um troféu Mas tudo bem O objetivo aqui dessa série é apenas pra brincar um pouco Jogar, me divertir com o Crash Bash Que fazia tempo que eu não jogava E se você já gostado Deixa aí um like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal também Pra não perder os próximos episódios Então, um grande abraço E até o próximo episódio Tchau, fui!